A Câmara do Recife aprovou, em reunião virtual, requerimento do vereador Augusto Carreras ao prefeito para que sejam concluídas as obras de revestimento e urbanização do canal do Ibiporã na comunidade do COC. Uma obra que contempla os trechos 3 e 4 que tem início ali na rua Cabeutrópio e vai até o braço do rio Cacubaribe. É uma obra de infraestrutura com a pavimentação das ruas adjacentes, com a pavimentação da rua do Ibiporã também, a complementação dela, o revestimento de toda a calha do canal até o seu final no braço do rio Cacubaribe. É uma obra que vai beneficiar, quando completa, quando ela completa de uma forma geral, 48 mil famílias que ali moram. É um trecho total de 712 metros e que faltam ser concluídos um pouco mais de 400 metros e que a gente tem pedido veementemente à Prefeitura da cidade do Recife ter encontrado uma sensibilidade por parte dos gestores públicos no sentido de retomar essa obra o mais breve possível, pedindo aos nossos pares a aprovação desse projeto por ser de importância para aquela comunidade, importância do ponto de vista social, importância do ponto de vista do meio ambiente, importância do ponto de vista não é para todos aqueles que moram naquela região e que em muito breve a gente possa ter realmente essa obra saindo do papel, sendo retomada, que vai beneficiar toda aquela região e a cidade do Recife de uma forma geral.